A busca pela felicidade gera infelicidade? Olha, eu acho que sim, em alguma medida sim. Já escrevi sobre isso, o livro que vai sair pela Planeta em algum momento desse ano de 21, do final de 21, e Felicidade para Corajosos trata, num dos ensaios dele, justamente dessa questão, eu acho que sim. Por quê? Sem entrar muito no mérito do que é Felicidade, porque senão isso vai virar uma aula, sabe? É difícil definir Felicidade filosoficamente. Tem, digamos assim, tem entendimentos diferentes, depende se acredita em vida após a morte, se não acredita em Deus ou não acredita. Tem aí alguns elementos complicadores da definição. Mas deixando barato e deixando assim naquilo que o Pascal dizia, às vezes é melhor não perguntar o que é o tempo, porque se perguntar o que é o tempo, você não sabe mais o que é. Então, deixa a Felicidade barato. Vamos supor que nós dois aqui sabemos o que um e o outro querem dizer por felicidade, porque há uma certa intuição básica hoje em dia, realização de desejos e coisas assim. Eu acho que a felicidade pode gerar infelicidade, sim. Eu vou dizer como. Quando você fica muito obcecado para produzir um planejamento na vida que garanta que você será feliz, que você terá controle sobre as coisas, que as coisas vão sair exatamente como você quer, que as pessoas à sua volta não criarão problemas o suficiente, que você será resiliente, adoro essa palavra, estou sendo irônico, que você será resiliente o possível e que você conseguirá dar conta de todos os projetos e problemas que você tem na cabeça e que você, quando der algum pau, você vai fazer algum tipo de atividade física, quem sabe yoga, você vai fazer, sei lá, alguma coisa e, de repente, tomar uns remédios. Veja, e quando você chegar numa condição de uma certa exaustão, você vai fazer um tratamento e aí você vai para uma praia deserta, claro, se você tiver dinheiro, algum dinheiro. Então, eu acho que a felicidade gera infelicidade porque nós entendemos felicidade hoje como fruto de um projeto, de um plano, de uma estratégia que deve ser posta em prática de forma organizada, rápida, acelerada e eficiente. Certo? E que isso é necessariamente uma rota para você ficar infeliz. Primeiro que os planos nunca dão certo como a gente espera, as estratégias sempre acabam nos cansando em alguma medida, você amadurece e envelhece e percebe como você muitas vezes tinha ideias que você não conseguiria jamais lidar com elas depois de uns 10 anos de vida, que você sempre toma 7 a 1, de alguma forma, em algum momento da vida e das pessoas à sua volta e que, portanto, se você decidir que você vai ser muito assertivo, muito, sabe, for um coach e ele disser para você tudo o que você tem que fazer para ser próspero, você vai provavelmente ficar com o sentimento de você incompetente, incapaz de chegar naquilo que todo mundo, você acha que todo mundo chega. Então, eu acho que a felicidade gera infelicidade porque a nossa ideia de felicidade é muito resultado de projeto, aceleração, eficácia e resultados e ninguém está à altura de um projeto como esse.